Vai M10, repertório novo Chorando o gelo que você me deu Achando que você já me esqueceu Não sei se foi você ou se foi eu Menina, menina Eu tô ficando com a sensação Que eu fui a pista e do seu avião Você é o pé e eu a instação Menina, menina Eu lembro mesmo que eu conhecia Já na pele você me lambia Você dizia Baby, I love you Lembro texto e poesia Já na pele você me lambia Você dizia Baby, I love you Chorando o gelo que você me deu Achando que você já me esqueceu Não sei se foi você ou se foi eu Menina Minha menina Eu tô ficando com a sensação Que eu fui a pista e do seu avião Menina Menina Minha menina Eu lembro texto e poesia Já na pele você me lambia Você dizia Baby, I love you Baby, I love you O que você me dizia Já na pele você Menina Original Você me dizia Você dizia Baby, I love you Quem tá feliz, levante a mão aí Quem vai dar um virote na volta?